Vai, 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 vai. Que é a benção misericordiosa do Pai. Eu não acredito que o todinho do cirulete é tá menino. Ô, si, 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 para de lágrar, si, si. Ao assistir agora Aqui no canal Mito da TV Eu peço pra vocês Viralizar esse vídeo O máximo Nas redes sociais Aqui no Ceará Quem o fizer E vai inclusive com ordem do Ministério Público Quem fizer carreata Fazendo esse tipo de exposição do povo Amor vai pra cadeia Como também pastores Padres ou seja quem for Não quero estatização, eu quero controle social E o fim da ilusão moralista Católica, o fim da ilusão A humanidade precisa de controle E vai ser muito facilitado Porque circula uma grande quantidade de espécies Por exemplo, igrejas E... Estão praticamente já Se necessitando O seu cabeça E... E... Nojento Tchau 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 Hã Tchau